Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje é sábado, hoje é 10 de agosto e agora são 11 e 11 da manhã e olha como tá o Ubatuba, como era prometido, está chovendo, mas isso aí era esperado desde a semana a gente já sabia que o tempo ia virar e aquele padrãozinho pra essa época de Ubatuba já está em agosto, vai virar setembro, começa esse fluxo aí, vai começar a virar chuvas, vai chover hoje eu estou torcendo para amanhã só estar nublado pra eu conseguir fazer alguma coisa, entendeu? mas vai acontecer isso, vai chover sábado, o tempo vai ficar ruim no domingo e na segunda parece que o tempo melhora e volta um solzinho meia boca, mas o que a gente tem pra esse sábado é isso, cara vamos dar um rolezinho aí, ver como tá a cidade hoje, a gente vai encostar ali na Praia Grande vamos dar uma olhadinha como tá a Praia Grande, a gente vai voltar dando encostadinha no Perequê e ver como tá o movimento do Perequê também mas esse final de semana em Ubatuba vai ser literalmente moiado não vai ter muito o que fazer, não vai ter muito pra onde correr e aí, quem tiver afim, quem já estiver por aqui, eu vou colocar no card aí mas pode procurar no canal o vídeo o que fazer quando chove em Ubatuba tem umas dicas de lugares aí, coisas pra fazer quando chove em Ubatuba quem tiver ir pra praia, é pra ir pra praia, né? mas se não der pra ir pra praia, a gente tem que se arrumar o que não vale é ficar dentro de casa, beleza? então procure esse videozinho aí, o que fazer em Ubatuba vou colocar aí no card também e vambora, vou dar uma encostadinha ali na PG e ver como tá o movimento vambora olha aí, ó e é assim está a PG bastante, é bastante gente na água assim, surfando, né? olha lá bastante gente surfando aqui tá chovendo menos, tá só uma garoa mais fina é mais caro, Ubatuba vai tá toda assim hoje, hein? não vai virar nada não a galera surfando com força ali, velho o surf tá rolando legal dá uma olhada aqui, ó caiu ali ó o mano surfando ali, ó cadê lá? a galera do surf tá da hora aí vai ficar assim sabadão inteiro a praia grande movimento dos quiosques da galera da areia na ela hoje o pessoal vai faturar muito pouquinho, não tem o que fazer só a galera do surf na água mesmo, bicho ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um molezinho legal o aquário, viu? Um molezinho bem legal. Aquário de Ubatuba aqui no centro, na Rua Guarani, aqui do ladinho de Itagua, entre Itagua e o centro aqui. É só procurar a facinho de chegar. A gente está passando aqui na Rua Guarani. Vem o movimento de leque normal. Vai ser assim, cara. À noite, vamos ver como que vai estar. Se vai estar mais se movimentar. À noite, normalmente, movimenta mais. Vamos ver mais como está muito diferente disso, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegando aqui no Perequê. Perequêzão, velho de guerra. Vamos dar uma olhadinha como está o Perequê. Vai estar igual a Praia Grande. Vazio. Porque, bicho, Praia com chuva é complicado, né? Não dá graça. Não tem como, cara. E aqui no Perequê, vocês vão encontrar o Instituto Argonauta lá no meio do Perequê. Lá, vocês acompanham essa rua aqui até lá na frente. Vocês vão achar o Instituto Argonauta, que é da hora também pra ir. Lá não tem bicho vivo, mas tem bastante informação, né? Tem os bichos empalhados. Tem vídeo no canal aí também. Tem os bichos empalhados e tal. E o pessoal lá ensina bastante sobre os bichos. Cara, é da hora, viu? Vou falar pra vocês. Da hora. Vamos dar uma olhadinha aqui no Perequê. Ó, agora tá uma garoa fininha. Não tá mais chovendo, não. Tá uma garoa fininha. Quem quiser dar uma caminhada na praia e dar uma curtida, até rola. Pra não perder o final de semana, sabe? Mas vai dar pra aproveitar muita coisa, não. Agora é na água. Tá vendo aqui? Cara, tem duas pessoas ali na água. Não consigo ver mais ninguém na água, deixa eu ver. Aqui vazio. Deixa eu tentar ver, ó. Do lado de lá. Cara, a gente só tem no Perequê todo, a gente só tem duas pessoas na água, hein? Duas pessoas da resistência aí. Mas é isso aí, ó. Aqui, ó. Quiosquezinho aberto e tal. Ó. Uma paradinha legal, ó. Quem já veio, já tá aqui. Dá pra ficar no quiosque. Fica no cobertinho do quiosque ali, ó. Vai comendo um negocinho gostoso, tá ligado? Daí dá um... Vai lá na água, molha o sol, pé um pouquinho. Porque a gente é velho, velho e sente frio. Entendeu? Anda um pouquinho na areia, ouve o barulho do mar. Dá uma relaxada. Nem tudo está perdido. Dá pra curtir, entendeu? É isso aí, galera. Fazendo um... Só pra dar uma visão aí de como tá o Batuba hoje. Olha a serra lá, ó. Nubladão, ó. Só dando uma visão pra vocês aí de como tá o Batuba hoje. O tempo tá assim. Vai permanecer. Vamos torcer pra amanhã ficar pelo menos só nublado. Parar de chover. Agora já deu uma firmadinha. Tá só uma garoinha. Já daria pra sair. Mas hoje eu vou só comer e ver filme. Beleza? Bom final de semana pra todo mundo. Chegou até aí? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, não sabe nem o que tá acontecendo. Aqui é o canal Vivendo Batuba. A gente não compartilha somente praia. A gente tem de tudo um pouco. A gente tem uma playlist bem bacana aí sobre como é de fato viver em Ubatuba, entendeu? Procura a playlist lá, Além da Areia, que você vai ter uma noção do que é uma rotina de uma família vivendo em Ubatuba. Dá essa moral pro canal aí. Acompanha a gente. E vambora. Fui. Tchau. 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 Tchau.